Queremos sua cabeça seja de qualquer jeito Mais forte que meu armamento é meu argumento Não seja tolo, é bem melhor Se ligue no meu papo ou será pipoca Olha o tático já tá colando aí Eu tô saindo fora, não vou ficar pra assistir Eu já sei o que eles querem e vocês também Insistindo que eu não sei, você sabe bem O que não vale é calado, está desarmado Meu arsenal de ideias é muito mais pesado E está fora de alcance de ser comparado Um dos lugares onde eu chego, eu sou bem chegado Meu papo é desedimento, sou considerado Não jogo conversa fora, e você tá ligado Meu aliado branco vai que vai mandando recado Fique bem longe desses tipos, o tipo focado Que reche a sua cabeça com esse papo curado Conversa mole, sou lá que engole E na hora da parada é o primeiro que corre Mano, os errados é o seguinte São aqueles caras que querem ser conscientes E não sabem o que falar mudando de ideia Antes que eu esqueça Queremos sua cabeça Queremos sua cabeça Antes que eu esqueça Na rua querem a minha, aqui eu quero a sua Aqui na base de ideia, na rua a base de surra Não deixe o suspeito, não faça o refém Meu vivo é roça e você sabe bem Bem, bem, bem Lavo, lavo, lavo mesmo na minha levada E se falarem mal de nós, eu darei pancada E se você quiser entrar na nossa parada Enquanto o branco gira o prato, tô mandando brasa Seja esperto, espero que entenda o que eu digo Pelo contrário, caralho, você está fodido Aonde eu vivo, quem vive mais tempo é quem saca primeiro Não dê vacilo de centro, é um peito Justiça seja feita, eu peço pra você Não mexa comigo que eu não mexo com você Agora corre um toque antes que eu esqueça Queremos sua cabeça Queremos sua cabeça Queremos sua cabeça Queremos, queremos, queremos Queremos sua cabeça Marroco, beleza Queremos, queremos, queremos Queremos sua cabeça Antes que eu esqueça Ora, boca na boca, pipoco, comendo santo Corre, corre, é sério Salve sem quem puder O que parece não é Esta vida está aí, está pra quem quiser Está pra quem quiser É fácil entrar, mas é difícil sair Eu devo lhe aconselhar O maluco olha pra mim Liberdade demais É prisão perpétua Olha os homens de novo Chegado sai da reta Favilha é o nove Verdade crua de rua Está em todo canto Hoje estamos falando com a mente do perco E ninguém é diferente Nós sabemos isso E como refera assumimos nosso compromisso Nossa missão está cumprida Antes que eu esqueça Queremos sua cabeça 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 Música Muito 검ante Resgadası Queremos sua cabeça Queremos sua cabeça Se inscreva no canal Se inscreva no canal